Ainda no Vale do Mucuri, não, vamos falar do Vale do Mucuri agora, né? Fiscais do IMA, do Instituto Mineiro de Agropecuária, esses fiscais colheram amostras de mudas de laranja e limão da comunidade da Lajinha, em Teofrotônico, para saber quantas lavouras estão contaminadas com a bactéria cancrocítrico. É o nome da bactéria. A reportagem está aqui com o Flotônico Peço. Pode balançar. A força-tarefa do IMA foi em direção à Lajinha, a 12 quilômetros da cidade. Os fiscais inspecionaram as mudas, principalmente as de laranja. Na primeira fase, a ação identificou sete focos de contaminação por cancrocítrico na comunidade. Jader diz que eles foram interditados de forma preventiva até o resultado de exames em laboratório. Se a gente encontrar plantas de cítrus com sintomas, nós vamos fazer uma amostragem dessas plantas doentes, mandar essas amostras para o laboratório e, cautelarmente, nós vamos interditar o viveiro para que essas mudas não saiam e possam vir a contaminar outros viveiros e até mesmo pomares. A suspeita de contaminação por cancrocítrico começou na cidade de Dona Eusébia, próximo a Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. A coordenadoria regional do IMA em Juiz de Fora fez contato com o Teoflotônico para que a unidade aqui fizesse a inspeção na comunidade da Lajinha, porque os produtores aqui compram mudas da unidade Dona Eusébia. 77% dos primeiros pontos inspecionados aqui apresentaram contaminação. E agora, o que os técnicos querem saber é qual o tamanho dela e tentar isolar. Jader explica que a bactéria que transmite o cancrocítrico mata a laranja ou limão em pouco tempo. O cancrocítrico é uma doença bacteriana causada por um micro-organismo e é transmitida pelo ar, pelo vento, pela vestimenta das pessoas, pelos utensílios que se usa na produção de mudas e causa um entopimento. Vamos colocar assim para ficar mais claro. Ele causa uma obstrução dos vasos do chilema que leva água e nutrientes para as folhas para a produção de fotossíntese. Portanto, ele vai levar a planta à senescência, vai levar a planta à morte. Na segunda fase da fiscalização, os técnicos do IMA tentam avaliar a possível área contaminada. Nesse pequeno viveiro, a mancha amarelada na folha chama a atenção. Jader diz por que não caracteriza cancrocítrico. Essa poderia ser um sintoma típico do cancrocítrico. Porém, quando a gente faz ao tato um contato nessa mancha, nessa pinta, a gente não percebe uma verrugosa, uma verruga que tem correspondência para ambos os lados, na parte posterior e na parte anterior da folha. E a gente pode notar que, neste caso, a gente tem ovo oposição de insetos. Então, essa mancha está mais ligada à ovo oposição do inseto do que propriamente do cancrocítrico, porque a gente não vê a verruga aqui. Então, inicialmente, como a gente também está achando muito poucas manchas neste viveiro, a gente está descartando a possibilidade de ser cancrocítrico. A gente imagina aqui que nem há necessidade de coletar amostra nesse viveiro. Mas a busca é por essas manchas que são características do cancrocítrico. A comunidade da Lajinha é considerada pelos produtores rurais como importante na produção de mudas ornamentais. Elas são mais resistentes às pragas e às doenças. Por isso, é difícil encontrar um pomar de laranja. Nos casos confirmados da doença, Jader diz que não há tratamento. Se for confirmada a contaminação em um laboratório oficial do Ministério da Agricultura, aí sim o produtor tem que fazer a erradicação dessas mudas, que é a única medida de controle da doença. Não existe controle químico. O controle só é possível com a erradicação das mudas. O consumo de frutos em áreas onde é confirmada a contaminação por cancrocítrico não afeta a saúde humana, diz o especialista. Não tem nenhum problema para o ser humano. Inclusive, o consumo do fruto, das frutas de pocã, de laranja, de tangerinas, de limões, que tenham cancrocítrico, não causa nenhum dano, não causa nenhum problema na saúde das pessoas. Então, podem consumir com tranquilidade. O problema é que se a gente deixa esses frutos circular livremente, eles vão contaminar outros pomares e outros viveiros. Por isso que a gente tem que fazer o controle através da erradicação. o controle através da erradicação. a gente tem que fazer o controle através da erradicação. A gente tem que fazer o controle através da erradicação. A gente tem que fazer